Bruno, mande um abraço ao Tiago. Tiago, um grande abraço para ti. Era legal! Pois é, a voz enganou foi a voz. Estava apenas a confirmar que estava distraído ainda, seguramente, depois da visita da sua Elizabeth. Exatamente. Muito bem, mas deixa então uma mensagem ao Miguel. Miguel, quero-te mandar um grande abraço e quero-te pedir desculpa pelo meu voto, mas é assim, entre ti e o Tiago, é assim, eu tinha mais proximidade com o Tiago, como tu sabes, não tenho nada contra ti, também gosto muito de ti. Foi mesmo por um... Pá, desculpa, eu sei que isto é injusto, a tua saída, mas eu tinha que optar de um lado a outro, peço-te mesmo desculpa e um grande abraço para ti e tudo de bom para ti aí. A ti tudo. Tenho a certeza que o Miguel compreendo perfeitamente. Ele é um bom desportista e sabe perder, mesmo quando custa. Ainda. Bruno, quer comentar a visita da Elizabeth? Foi top, foi uma grande... Adorei, adorei a surpresa mesmo, obrigado por tudo, acho. Tínhamos, era lá uma belinha, mas de resto estava tudo bem, tudo tranquilo. Conte-me como foi partilhar a Elizabeth com um espectador tão atento. A minha... Foi mesmo cómico aquilo, só visto. Vocês tinham que ver. Oh, vós, passa aqui na sala para nós ver um dia destes. Foi engraçado. Que é para nos ruirmos. A Elizabeth estava com ciúmes do José Castelo Branco. Foi engraçado aquilo. Na verdade, ela parecia ter um bocadinho de nada de ciúmes do José Castelo Branco, concorda comigo? Sim, tinha um bocadinho, é verdade, concordo. Eu reparei que a Elizabeth tinha um bocadinho de ciúmes. Pronto, mas o Zé depois, também quando viu a Elizabeth, já estava a mudar. Já não estava tão atirado para mim, mas mais para a Elizabeth. Depois já, eu também já estava a começar ali a ficar com ciúmes. Tornou-se ali um clima, um bocado com tensão. Um triângulo. Exatamente, exatamente. Daqueles que vós tanto apreciar. Muito bem. De resto. Quem diria que o Bruno ainda iria surpreender a este nível? Bebete tatuado. Pode ser, tá? O Bebete tatuado. A bicha tatuada. Juliana.